Eita porra, agora é a parte mais difícil, descer Depois eu paro É, mano, aqui ó, paramos no Morrinho Zico aqui, tá barro pra caramba Agora nós vamos ver o que vai dar aqui, porque aqui o bicho vai pegar Ô louco, o que que é isso aí? Ai, caralho, parnei de pé, deixa ela que eu vim pra cá É isso então É isso então Deixa que ela venha um pouquinho, olha aí Aí, aí, pode soltar Eu vou montar uma bicicleta, ó, se ela paga, né? No, 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 no É, tu viu? É aí mesmo, é aí mesmo, é aí mesmo. É aí mesmo, é aí mesmo. É aí mesmo, é aí mesmo. O que eu falei para você que era hora do seu panfundo? O que eu falei? oi Morrindo, 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 morrindo... Tá no tomo, Barlin? Tá rapidinho, meu Deus! Você viu? É, ele vai correr! Pode, arranca de novo, agora vai O último lá não conseguiu subir, vou ver O último lá não conseguiu subir, vou ver É mano, chuva, olha o chão ali, mais liso que bago e saboado Agora tem esse lugarzinho para descer, que parece uma coisa simples, pode complicar Olha, já está escorregando aqui, não para Olha, as duas rodas estão erravadas Mais descida mano, olha o louco Olha, olha, ai, 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 já quase arrancou ali mesmo a árvore É a freia, é só um daninho no freio aqui, porque se apertou, caiu E aí É mano, olha, eita porra, agora é a parte mais difícil Descer, olha só a raiz, puta merda Freio da frente se soltar, ai, 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 olha uma raizona ali Eita porra, passou Sentirmos Vai, olha só a raiz kie Eik Nossa, mano, olha que beleza Olha a pimbocas Ai, 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 olha o freio Fica mais pra frente que ficar no meio do caminho é perigoso Numa descida dessa Fácil do cara acertar, Gendrão Não, depois eu paro Pode ficar tranquilo Vou acertar Eu vou descer fora da moto, querendo saber Opa, opa É aqui? É Opa, opa Opa, opa É aqui É aqui É aqui É aqui É ali Olha a trilha travada Travada e lisa Pode nem acelerar muito Nossa Agora sim é pimboca hein Solta, solta, solta Quase, encostou, encostou A outra descendo fora lá também Oh louco, um desce fora e tudo desce Puxador descendo fora? Esse aí que é o puxador nosso? É o limpa a trilha Ele tá limpando com o pneu né Eu taquei aqui e falei Será que os caras vêm por aqui Eu escutava uma erro Filma isso aqui Já tá gravando desse lado de cima Boa então Minha É a Phillips Edia E a primeira Minha E a mite Minha inka É a Minha 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 Esquim Legendas por TIAGO ANDERSON